Vem com a gente pro Dia das Mães na Escola das Crianças. Logo cedo, já ajeitando as crianças, Summer pediu pra eu arrumar o cabelo dela e aproveitei pra repassar toda a rotina dela, porque previsibilidade é tudo. E acreditem ou não, essa tá sendo minha primeira experiência com o Dia das Mães na Escola, porque lá nos Estados Unidos eu não tive essa experiência. E vamos lá pras apresentações do Dia das Mães mais lindas do meu mundo. Yeah, she is the best for the world. My heart is the superstar. Yeah, she is. Uma estante na vida se fez mais bonita quando você chegou. Lá onde a sister dorme, a gente tem sorte de encontrar amor. Eu só vim pra dizer Que a vida é boa com você 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 E é claro que eu chorei Quanta conquista, Samuizinha Beijos! E aí E aí